Comentário, troca. Não, 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 deixa o comentário que vocês põem aí, cara. Vocês é do caralho. Vocês é foda. Meus fãs é foda. Tô legalizando também, então não tem como entrar na live, troca. Não pode entrar na minha live fumando maconha, devido às crianças que estão assistindo. Momento aí que eu vou chamar o fã aí. Faz o Pix, é a Norte. Porra, meu jogador de Free Fire, como? Dá muito dinheiro pra mim, mano. Uma mulher que é foda, viu? Não apostado não dá pros caras, não é? É a tropa do Pix. Tô pesadão no plantão, liga aqui. Também não, filhão. Bagulho é foda. Oi. 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 Oi, oi, oi. 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 Fala, homem. Fala, Breninho. Vem, Breninho. Cadê os fãs, porra? Vai entrar aí, tropa. Menina, eu sou bravo. Não mais que seu, namoro. Salve aí pra Floripa. Tamo juntão, rapaziada. Valeu, Brau Negão. Faixa preta. Brau Negão, meu. Faixa preta. Charles Santos, um dos maiores youtubers do planeta. E aí, soldado? Como que tá essa força, soldado? Certinho? Fala, seu Mourão. Como é que tá essa força? Chega aí na minha live aí, paizão. Comentou, cara, na minha live. Entra aí, cara. Fala tu, soldado. Como é que tá essa força? Recusou. Pensei que ele é aceitável. Fica tranquilo, soldado. Deixa nós em paz. Que nós tá mudando. Tirar seu nome é que isso não vai ganhar muitos seguidores. Que a bagulha manda a solicitação aí. Ai, ai, vou jantar, troca. Nove e meia. Minha mal com fome é um perigo. Minha mal com fome é um perigo. Minha mal com um perigo. Minha mal com fome. Minha mal com fome. Minha mal com fome. Quatro, ó, vou chegar ali que eu vou dar uma jantada, sabe como é que é? Mas nós entro falando um perigo, valeu mostrando como você.